Bom dia galera! Como está tendo muitas dúvidas em relação ao funcionamento, aonde colocar, como fazer as coisas do Êxodos, a linha da Êxodos, a gente vai mostrar aqui na prática, em cada lugar que põe, em três etapas, tá? Eu vou fazer na primeira etapa hoje, que é a inserção das mídias Êxodos na água que a gente precisa, para a gente colher a água do nosso aquário central, para a gente poder colocar na linha Êxodos aqui dentro, porque ela precisa ficar na imersão da água do aquário por 24 horas, para que saia essa sujeirinha que fica no meio dela, que são micropartículas que são dos furos e são feitos a laser. Então essas micropartículas ficam presas na placa e a gente precisa deixar uma bomba muito fraquinha, girando 24 horas, para que ela saia isso. Se você colocar isso direto no aquário, ele pode desregular o nosso law skimmer por alguns dias ou até semanas, tá? Então vamos lá! A gente vai pegar as mídias da Êxodos, o plate, existe ela em forma de placa, em forma de blocos e em forma de cubos. A gente vai pegar, essa é a baque, essa aqui é a que forma as bactérias aeróbicas, tá? E a gente vai fazer a inserção na água, tá? Depois a gente completa um pouquinho de água, precisa cobrir ela, tá? E vamos fazer com a Nitrix, que é onde ela tem enxofre na fórmula, ela forma um meio ácido nela, e ela propicia a formação de bactérias anaeróbicas, que é responsável pela remoção de nitrato, ok? Aí a gente vai colocar aqui também, tá? A baque tá aqui, a Nitrix tá aqui, e a gente vai fazer também com o fosfix. Fosfix só tem em forma de cubos, galera, não tem em forma de placa, tá? A gente vai pegar o fosfix, vai colocar ele no saquinho, tá? Caiu, já a gente vai pegar lá, completa, pega só um minutinho. Um pouquinho, vamos deixar um pouquinho de fora, depois a gente faz um saquinho maior. Colocado também junto, tá? Inserido aqui, os três juntos. E a gente vai pegar uma bombinha de pequena circulação, tá? Bombinha feita pra isso. E vai colocar ela lá, pra ela que ela faça esse trabalho de remoção de... E remoção dessas micropartículas, ok? Então a gente vai colocar ela lá também, e vai ligar ela, pra que ela fique lá movimentando. 24 horas depois, eu vou fazer um novo vídeo, explicando como que a gente insere isso no aquário, qual é a posição correta de cada coisa, e os benefícios que ela trará pro aquário. Valeu, galera, obrigado, um abraço pra todos, e a gente volta no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.